Dois homens foram presos perto do campus da UFMG, na Pampulha, quando tentavam assaltar uma mulher. Um deles é o comparsa de um homem que esfaqueou uma pessoa numa estação do móvel em abril deste ano. A tentativa de assalto aconteceu na avenida Antônio Carlos, em frente à UFMG. Na confusão, Gilvan Jardel Silva, de 34 anos, e o Anderson Ribeiro Kotoski, de 22, ambos com passagens por roubo, foram detidos por guardas municipais. A vítima pediu para o socorro, o motociclista parou para ajudar, e os dois tentaram evadir, correndo por entre os carros. E imaginem só qual não foi a surpresa dos guardas municipais quando reconheceram o Anderson e perceberam que o homem havia sido preso recentemente, em abril deste ano, por um outro assalto, também com uso de faca, em uma estação do móvel. A plataforma onde o crime anterior aconteceu também fica em frente à universidade. Na época, as câmeras de segurança do lugar registraram a ação dos criminosos. O Anderson era o comparsa deste homem, de blusa clara, que abordou um passageiro. O bandido se aproximou com a faca e tomou o celular do rapaz, que ao tentar reagir, foi atingido pela arma. Os dois criminosos fugiram levando o telefone. A vítima ficou sangrando e pediu ajuda a uma outra passageira. Ele falou que participou lá, mas não foi ele que deu a facada, né? Mas com as filmagens feitas no dia lá, dá para ver claramente que ele teve participação.